Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. E eu começo falando que a Prefeitura de Manaus vai fazer uma intervenção na Avenida São Jorge, no trecho que compreende o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, e o começo da Avenida Jacira Reis. O objetivo é tornar essa via mão única para ajudar no fluxo de veículos que vão para o bairro Compensa. Se você quer saber mais detalhes, é só acessar a reportagem aqui abaixo para ter essa informação. E o Amazonas já tem um novo secretário de comunicação, que é Rodrigo Araújo. Ele vai assumir o cargo que foi deixado por Daniela Sayaghi na última semana após a sua exoneração. Rodrigo Araújo já foi assessor de imprensa de vários órgãos públicos e também do senador Eduardo Braga. Rodrigo Araújo estava em Portugal e foi convidado a assumir a SECOM pelo governador Wilson Lima. E eu falo também de uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados que vai flexibilizar a participação de empresas que estejam irregulares em processos de licitação. Se você quer saber mais informações, clique nos links aqui abaixo. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.